satélites encontrados voo liberado decolagem do drone normal E aí Neste momento o drone tira fotos e faz gravação de vídeo normal Neste momento estou fazendo uma tomada de subida 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 O drone está funcionando perfeitamente O drone obedece todos os comandos perfeitamente todos os comandos perfeitamente os comandos perfeitamente mesmo neste momento o drone tira fotos e faz gravação de vídeo normal Estou a 69 metros e encerro a gravação de vídeo Logo percebo que ele não está respondendo os comandos A 77 metros de distância, ele dá falha no controle Falha no retorno to home A 120 metros de distância, ele começa a ir para trás A 161 metros de distância, ele dá falha no controle E também no retorno to home Ele sobe de 40 metros para 62 metros de altura Numa distância de 169 metros Mais uma falha do controle acessível A CIDA A CIDA A CIDA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele começa a ir para trás e dá falha no controle Mais uma vez acionado o Retorno to Home Mais uma vez acionado o Retorno to Home Mais uma vez acionado o Retorno to Home Mais uma vez para o Retorno to Home a 225 metros de distância Mais uma vez de Retorno to Home a 274 metros de distância Falha no controle a 348 metros de distância Falha no controle a 348 metros de distância Mais uma vez acionado o Retorno to Home a 389 metros de distância Falha no controle a 348 metros de distância Mais uma vez acionado o Retorno to Home a 434 metros de distância Mais uma vez acionado o Retorno to Home a 348 metros de distância Mais uma vez acionado o Retorno to Home a 444 metros de distância E com a bateria no vermelho, ele ainda dura 5 minutos no ar. Ele está à deriva. Fez falha no controle. Mais uma vez, alerta de distância limitada. Ou seja, distância limitada são 30 metros de distância e 30 metros de altura. Ele não passa dessa distância. Mas mesmo assim, ele continua indo para trás a 510 metros. O retorno to home parou mais uma vez a 573 metros. E logo após, vem o sinal de distância limitada. Mesmo assim, o drone continua à deriva indo para trás. O drone com a bateria no vermelho, ele ainda dura 5 minutos no ar. Ele está à deriva, indo para trás. Passa pelos montes de areias. E se depara com essa floresta de mato fechado, cerrado. Que é de difícil acesso para poder resgatar o drone. E até a próxima.